Oi, gente! Bem-vindos de volta. Hoje eu vou comer sushi. Vocês sabem que eu amo, tava morrendo de saudade, eu sei que vocês estavam pedindo demais, demais, demais. Mas, gente, sushi é bem caro, né? Então, espero que vocês gostem do vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no meu canal. Esse aqui tem... Sinceramente, não sei, também não sei, mas eu vou deixar aqui pra vocês. Mas, como vocês sabem, eu estou loira. Mas, gente, tô em casa, tô de pijama, tava morrendo de preguiça de me maquiar, então... Como aqui a gente já tem intimidade, aqui a gente é diferenciado, é diferente lá do Insta, que eu apareço sempre bonitinha. Aqui a gente já é brother, né? Já temos uma intimidade fora do além. Então, pensem em maquiagem mesmo. E é isso, espero que vocês gostem. Vou ler pra vocês no final o que diz nesse biscoito da sorte. Então, fiquem até o final, pra que tenha uma mensagem aqui que mude a sua vida, né? Isso, vamos começar. Eu tenho aqui o wasabi, aqui eu tenho shoyu, mas eu vou deixar aqui escondido porque eu não sei onde foi parar o meu potinho de shoyu bonito. Então... Né? Vamos só deixar escondidinho esse feinho, porque ele é gigante, gente, ele é gigante, juro. E hoje eu vou tomar com vocês água com gás. Não peguei copo. Mas tudo bem. Mas eu tava brincando, tá, gente? A galera do Insta, a gente também tem intimidade. Inclusive, se você não me segue, me siga lá. Eu deixo o link de todas as minhas redes sociais na descrição. E lá no Insta eu posto muita dica de várias coisas, quem quer, beleza, supermercado. Então, também é super legal de me acompanhar por lá. Vou adorar te ver. Respondo todo mundo. E sem mais delongas... Bora. Começar com esse. Esse aqui eu sei que tem têmpora, eu acho que assim, de camarão. Primeiro é pra você. Espero que você goste de sushi. Passar um pouquinho no wasabi. E no shoyu. Hum... Fome. Hum... O que você acha 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 que Muito gostoso Vou experimentar esse aqui que tem ovos de peixe Eu nunca comi, eu tô um pouco nervosa Eu converso pra vocês Olha, ele tem tipo uns Ovinhos Espero que eu goste Vou passar um pouquinho de wasabi Até que eu como com chonho Acho que eu comei sim primeiro É bem diferente, mas é muito bom Muito, muito, muito bom Vou experimentar só ele Um gostinho salgadinho, sabe? É muito bom Recomendo Eu nem fiz capa, socorro Eu tô com tanta fome que eu esqueci de fazer Vou experimentar com shoyu agora Gente, bom demais Não sei vocês, mas eu sou obcebada Eu sou obcecada por wasabi, sempre fui Quem conhece meus vídeos mais antigamente de sushi Sabe que eu sou obcecada Gente, que olheira Eu sou ouro Eu sou ouro O que é isso? O que é isso aí? Ficou emocionada comendo sushi. É isso. Não. Vai muito bom. Ficou emocionada. Eu amei o barulhinho. Tem gostinho salgado. Ficou emocionada. Ficou emocionada. Ficou emocionada. Ficou emocionada. Eu vou pôr um pouquinho mais de wasabi Meu wasabi já tá acabando, gente Ui Gente, cara Mano, tô com muita raiva Do nada o vídeo parou de gravar, não sei o que aconteceu E eu tenho muita memória Tipo, tá, não muita, mas eu com certeza tenho memória E o vídeo eu acho que tava, sei lá, em 10 minutos Parou de gravar do nada Do nada Só o que falta, meu iPhone ainda é problema Só o que falta Não acredito que eu perdi uma baita parte do vídeo E a sonsa não viu Respira, calma, vai dar tudo certo Calma Que raiva, gente Nossa, tô muito brava Em dois anos de canal E é a segunda vez só que isso acontece comigo Eu sou muito ligada, sabe Eu sempre vejo quando tá gravando ou não Não sei como eu não consegui ver Eu não sei, desculpa Eu não sei, desculpa Batei O Ah Vamos lá. E você ficou até o final, vamos ler Eu acho tão fofinho Para quem quiser saber os números, quiser jogar em algum jogo 03, 11, 15, 30, 4, 2 e 4, 8 Toda vitória tem seu lado ruim, é certeza de que alguém perdeu Tá bom Não fez muita diferença na minha vida e na sua Tchau Ele é muito bom, é bem docinho. Um beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo. Tchau!